Na frente ainda a Escola de Tempo Integral e agora vou continuar a gravação sentido contrário para mostrar para vocês o Parque das Trilhas que é para cá, então aqui Parque das Trilhas e vou fazer uma gravação aqui para vocês conhecerem na rua lateral, fogão rústico, restaurante regional também é aqui direto e aqui a gente vai descendo sentido o Parque das Trilhas à direita, não sei se dá para ver no vídeo, que está distante, mas é o sítio Guaramiranga à esquerda é um Pesquipag e Parque das Trilhas, Hotel Escola Continuando, à direita, sítio Guaramiranga, à esquerda Pesquipag e Parque das Trilhas Pesquipag e Parque das Trilhas, Mariana, aqui à frente o restaurante Manjericão, mais a frente, meu amor já no celular aí, fazendo as postagens aí para o Instagram, as fotos para o canal, e você pessoal não esqueça de se inscrever no canal, curte, lemartilha, e aqui, deixa o vídeo, deixa o vídeo, e o restaurante Manjericão, hoje no dia de sexto, movimento tranquilo, e mais à frente, o caminho do Pesquipag e Parque das Trilhas, a frente, o próximo vídeo, e aí, deixa o vídeo, deixa o vídeo, e aí, deixa o vídeo, Tchau, tchau! Tchau, tchau!